Painel Tudo é tão lindo entre você e eu Porque voltou no fim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me une, pare, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi que eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Vem te entender Me deixe tentar Tanto outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Vem te entender Me deixe tentar Tanto outra Tô te esperando Diz que vai voltar Tô ansiosa pra poder te amar Fica juntinho E nunca mais Se foi que eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Vem te entender Me deixe tentar Tanto outra Pô, 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 painel Painel de controle Ao vivo E agora quero ouvir todos vocês cantando Por painel de controle Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque voltou Porque voltou no fim Você não me convenceu Não sei por que você me disse adeus